Olha isso aqui, mano, olha os detalhes desse trueno, velho. Viva esses detalhes. Estão todos ficando aqui. Vou mostrar a interna aqui, ó. Olha a interna. Olha que interna linda, mano. Olha que interna linda. O piloto aqui é esse. É, eu apaixonei com esse trueno, mano. Mas falando aqui, tem canal de força, que ele leva 5 metros no Carpecane. E o Bruno Eduardo tá cagando por ele. Eu tô brincando, viu, gente? Calma, velho. Tem que botar na vantagem, hein? Vamos, vai. Vamos botar na hora, velho. Ele falou que tá pra botar o Prontar Microsoft, Lívia. Tá pra botar o Microsoft, Lívia? Olha. Galera, eu tô tão emocionado que até que o vídeo não tá saindo direito. Mas vamos botar pra vocês aqui, ó. Vamos mostrar os carros. Será que tá negativado? Hehehe, boy. Olha, rapaziada. Se liga. A nave. Olha. Olha essas rodas. Achei lindo. Nossa senhora, não dá nem pra brincar, mano. Tá bonito. Vamos dar mais uma andada aí pra mostrar pra vocês umas paradas novas. Tem coisa demais aí. Ó, tem um... Eu vi aquele chevette ali na capa. Esqueci o nome de quem que é, mas olha lá. Você vê. Ômega. Tem curte. É, ômega. Tem uma BM aqui também. Outra BM ali. Tem outra BM. Olha o omegueira. Não sabe nem brincar, ué. Você tá doido. Hã? 4.1. Cheio das brincadeiras. Jogada pro chão lá fora. Tá lentinho. Só o chevetinho aí, que pesado. De drift. Drift fight hoje. Ó. Tá bonito também o drift. Chevetinho. Na cara de mal. Eu sou cruel. Eu sou mal. Tem BM. Você tá doido, mano. Ó. A Bali tá patrocinando direito aí, Bali. Patrocina nóis também, né não? Chama nóis. Chama nóis, Bali. Ó. Aí, bonita. Você tá doido. Nós vamos ver esses carros tudo de lado hoje. Hã? Naquele pico fazendo fumaça. Fazendo fumaça. Ó. Tem BM de pico até lá. Tem um palio agora querendo brincar. Tem um palio. É, até um palio. Chegou ali de quebradinha. Ó. Rapaz, tem um ali com vontade, hein? Ô. Mano, será que tá negativado isso aqui? Já deu uma esquenta já. Já deu umas esquentadas já no pneu. Ó. Não conheço esse motor. Não conheço. Mas parece ter torque. Não conheço. Como é? Eu tô no meio. Caracol raiboso. Ai, pai. Para, caracol, nego. Ó. Tem carro demais, rapaziada. Primeiro evento. Ô, véi. É o primeiro evento de drift que eu vou. É que eu venho, né? É muito carro, muita noção. É muito carro. É muito carro. Muita coisa legal. Mostra pra ir pra galera também. Tá aí pra vocês, galerinha. É muito carro. O que? Essa aqui? Tá, tá aspirado, ó Não, tá aspirado é não Olha os turbão ali Vixi, mano, aqui Caracolzão Sabe nem brincar, não entra pro play Tem esse cara, né? Top Combina com a tua blusa, amor Combina com a tua blusa Combinou com a minha blusa? É Olha lá Olha, um mais bonito que o outro Um é bonito que o outro Menino ainda É brother, né? Tem até lá atrás Daqui a pouco começa a brincadeira, mano A galera passando de lado Caceta, chevei Tá muito bonito, velho É paradoxo Não, podia ter levantado pra gente ver, né? Não é? Botou assim, né? Você quer levantar? Esse aqui não precisa nem do... Quantos canecos? Três Na tua fuça? Na tua fuça Ai Dá pra tomar um café, já E tá aspirado? Tá aspirado, minha Tá aspirado? Ah lá, mas ali tem turbo ali Uh Leva pra casa Toma Olha pra mãe, não sei Calga tua mão 3.0? 3.0? 3.0? É bonito Mas é a mesma capa Olha a dimensão Olha o tamanho dessa coisa de combustível Mas ninguém tá contando, né? Ninguém tá contando Quem tá contando O que é isso? Vamos, vamos Vamos Nossa área Esse aqui agora é meu agente Bairro empresário Bairro É Se quiser qualquer tipo de evento Qualquer tipo Mano, nós bate até parabéns Pede aniversário É isso É possível, hein? Vamos passar o contato Vamos conversar com ele O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só gostoso, cara Vamos lá. Vamos lá. Teve um ali que fez um barulhão e não fiz qualquer aqui apartado que eu vou te mostrar. Mais uma vez. Mais uma vez os carros. Todos de frente aqui. Mais uma vez mais uma vez. 5. A 1. A 1. A 1. A 1. A 1. A 1. Mais uma vez mais um bom. Que esse senhor aqui. Esse idoso. Fala ai. Fala ai. Fala ai. Fala ai. Eu sou o Dudu. Eu tenho 18 anos agora. Tenho Silvia Skins na JZ. E eu sou do DJI. E nós aí, sou de bola, sou do duro, né? Sou do duro, duro. Nem tirei a carteira. Nem tirou, nem tirou a carteira ainda e me está aqui, rapaz, não é brincadeira o negócio desse. Fala, meu parceiro. E aí, pessoal, boa tarde. Oi, gente, a gente tirou a carteira com a Valentina, então. Eu sou o Eduardo do Rio de Janeiro, e eu sou o Eduardo do Rio. Essa é uma briga palmear o Camoril, que é o Cristiano de Blumenau, que botou todo mundo para dentro, acessou o Eduardo. Esse é o difícil de bombar, só de bola, aqui do lado. Qualquer coisa, se precisar de alguma coisa, vai dar sim. Quando eu terminar outro, vai dar uma palavra. Vamos do meu querido parceiro. Beleza, galera? Encargo. Silvia, Silvia. Encargo. E IJ. Silvia, 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 Silvia. Silvia, 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 Silvia. Silvia, 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 Silvia. Galera, agora é eu no comando. A senhora Soft está ocupada. Olha só, que coisa linda. Ah, Microsoft! Gente, é que eu estou fazendo a gravação na live. Se você não segue a gente no Instagram, segue lá, arroba Microsoft. Eu vou contar para vocês que ele é o único no Brasil, viado. Estão treino? É, eu. Eu cumprimentei o Dab Brasil ali agora, pô. Vamos cumprimentar o Dab depois? O Dab Brasil. Olha isso aqui. Olha os detalhes desse ruído, velho. Olha os detalhes. Eu estou desligado aqui. Olha isso aqui. Olha ali. Eu acendo. Aí sim. Aí sabe o Anely. O Silvia ainda, hein? Está tirando onda, hein? Você senta assim no Silvia? Não, né? Seu pobre. Não sou pobre, né, Tiago? Favelado. Favelado. Mas, ó. Pega esse franinho, ó. Você te serve. Quer mostrar a interna aqui, ó? Mostra a interna. Olha a interna linda, mano. Olha a interna linda. Eu que louco aqui. É, eu apaixonei com esse tremendo. Olha a plaseira, chega aí. Olha a plaseira, chega aí. Quem não conseguiu conseguir o Porta Roraes um gato pra dar pau, hein? Um GT. Aventador, Bugatti. Bugatti Veneno. Bugatti Veneno, todo a rapalha, viadão. Tá em Santa Catarina? Tô louco, parceiro. Não me tira, tô no Japão. Fala pra eles que o carro que eu quero tá aqui, velho. Fala pra eles. O carro que eu quero comprar tá aqui, fala. É isso aqui, ela é doida pra isso aqui. Eu sou doido pra isso aqui, gente. Eu queria um tupêzinho. Cadê o Mustang? Vai chamar o Mustang de manco, mano. Hã? Quem? Cara, cadê o Mustang de manco? Foi mal. Falei palavrão, não sei querer. Mas é porque você me tirou o Juízo. Mas o Gustavo tá doido, gente. É não, mano. O cara chamou o meu Mustang de manco, velho. Ué, mas... Não. Ué, nada que eu acertou. Pergunta pra ele com o que ele anda. Pergunta pra ele com o que ele anda. Filha da agulha. A senhora sabe o que aqui, gente. Tá... Né? O pessoal tá de boa ali, tá cansado. Agora é eu que vou gravar aqui. Vamos lá, Jorge. Eu vou passar aqui no passado doito ano lá pra eu dar um rolê com ele. Vou falar o Zé, você é doido mesmo. Eu quero ver se ele é o Matosoft. Ah. O que você acha? É, então. É, que então, então. E aí, e aí? Vamos lá, Jorge. Mentira, eu vou agora lá. Hã? Olha esse carrão aqui, gente. Olha a hora ali, gente. Ali é da hora, gente. Ali é da hora? É, rapaz. É, eu vou passar a pouco. É, cara. Ali é mais da hora. Eu acho que o Mike tá gravando um cara errado. Não, não. O Mike tá gravando um cara errado. Tá me arrumando, hein? Tenho. Vamos lá, atrás do Mike. Uuuuuh. Fui. Olha, gente. Bruno Barley e Michael Soft. O Mike fala aqui, ele tem que fazer um esforço. Aqui ele leva 50 no Carme Cane. E o Bruno Barley tá cagando pra ele. Tô brincando, né, gente? Ele falou que tá pra botar o Microsoft, Lívia. Tá pra botar o Microsoft, Lívia? Olha. Imagina botar o Microsoft aí. Aham. Ó. Quanto que cobra? 300 reais. Gente, o Mike eu acho que não conhece, mas eu conheço também o Dub Brasil. Vocês sempre conheci aqui, hein? Morava de viajar. E tá por aqui, meu gente. Tem uma semana que eu vi lá. Na hora que eu vi a barragem, a galera virou o botão, mas... Pode fazer um barco. Pode fazer um barco. Imagina uma conversa frenética. Mano. Cara, o que é? Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Ah, a gente, é, tem carros de mim, você tá ligado, né? É, tem carros de mim, você tá ligado, né? É, tem carros de mim, você tá ligado, né? É, tem carros de mim, você tá ligado, né? Pode ficar aqui, porra. Rapadeado, ó, o nome aí, Bruno Barley. Bem, falaram tanta galáquia, mano, quando nós temos um evento aqui, tá ligado? O evento rolando, gente, o evento rolando. A gente vai ficar aqui, então, vamos lá, rolar o meu pessoal aqui, na semana que eu falo aqui. É isso aí, rapaziada. Acompanhe aí, aqui no final, vou te ver o vídeo. Vem, meu pessoal. Boa pro vídeo aqui, o que que vocês estavam ali? Então, eu tava trocando ideia ali, empado com as outras conexão, tá ligado? Mano, eu tô aqui, mano, eu tô aqui, mano, eu tô aqui, mano. Sobe, tempo, sobe, tempo. Mano, eu tô aqui, mano, eu tô aqui, sabe o que que é isso aí? Mano, eu tô falando um bagulho pra vocês, sabe o que que é? Você vive bem isso aqui no seu game a vida toda, tá ligado? Tá aqui, vendo um tremendo, vendo a equipe, vendo o Bruno Bar, o outro, o Bruno, tá ligado? Rapaziada, gente, vamos lá pro todo, a gente vai rodar contigo aqui, ó. Vamos lá pro todo, ali ó, é azul. Você tem acerto, você tem uma imprensa, tá ligado? Você tem acerto, é imprensa, tá ligado? Como é que tá? Você tem muito, quer seguir. Tá ligado? Eu quero agradecer muito a você, que tá a Deus, porque assim, mano, nós estamos acerto ao box, eu tive sete cortesias, sete, oito, oito cortesias à imprensa, só por vocês, por ser vocês. Tá ligado? Então, mano, é um papo dez que eu tô falando aqui. Vou falar, me dão um oi, vai aí. Onde é que nós estamos, Cusé? Cusé, era pra gente estar ali, gente. Pra lá. A gente tá aqui, ó, tá do lado do carro, aqui, ó, gente, vendo o pessoal bem, o trem, o nível de... Gente, o Mike não quer falar mais, o que ele vai começar a chorando. E eu quero agradecer a todos vocês, e graças a vocês com o Mike que tá aqui. Também que eu tô aqui, né, mano? É graças a eles, a dupla mais, que você tá aqui. É, mano, e você só tem que agradecer, é isso, só tem que agradecer. Um bom coração. Mano, durante esses três semanas, eu vi aventador, um Ferrari, acelerei GTX, Tô numa imprensa de um maior TV do Brasil. Bem, eu... Bem que tô, ó. Mas eu só que tô feliz, tá feliz. Caramba, eu só dei videogame, cara. Cara, isso é. Ô, cara, não sabe se é eu, não é eu. Eu acho que a tampa do Evo é quadrada. É quadrada. Estão todos na procuração. Lindo, lindo, gente, ó. Pessoa, fui eu... Mais da hora. Você quer quebrar e se abraçar, tirar as fotos, a galera falar. Não, o Microsoft aqui, isso é muito da hora. Tem menino ali de um lance. Um lance, minha voz. Ô. Imagina a foto, ele não viu seus dedos, tá mexendo aí no pé do praia. Ele nem se perguntou se era eu, não. Ele falou, não, o Microsoft, tinha uma foto. Fica muito da hora. E conhecid? E conhecid?